Vou jogar? Posso jogar? Ó, vou jogar, hein? Um, dois, três! É Copa, mas também é época de desencalhar, minhas amigas! Vocês viram que a seleção brasileira tá cheia de gato, né? Pensando nisso, eu vim aqui pra Paulista pra aplicar o teste. Com qual jogador da seleção brasileira você deveria casar? Então escolha um casaquinho pra levar pra Rússia. Um casaquinho? Pode ser esse! A jaqueta do Drake tá saindo, tá muito popular, o pessoal tá gostando. Agora escolha uma vodka pra levar pro churrasco. Pro churrasco, pode ser qualquer um, então pode ser Ascove. Ascove, chique! Escolha uma música... Ah, Tatumtum. Simone e Simaria, featuring MC Kevinho, Tatumtum. Qual que é essa mesmo? Tá, tá, Tatumtum. E aí o resto eu não sei, não cheio desse mundo. Agora escolha um dos responsáveis pela nossa humilhação no 7 a 1. Humilhação, acho que o mais bonito, né? Esse aqui, ó. Kedira. Escolheu Kedira, que é um gato. Escolha uma tatuagem pra fechar o braço agora. O rosto da sua irmã, o bairro onde você nasceu, um tribalzão ou o seu dog? Pode ser um tribalzão. Você tirou? O seu noivo é o Marcelo, ele tem um blackão, é super eu. Ai, vai ficar muito bonito esse casal, os dois black power, né? Agora vem aqui o namorado, vem aqui. Leonardo, ela tirou o Marcelo, o que você acha desse quiz? O Marcelo representa você? Eu gosto bastante do Marcelo, mas em casa a gente vai conversar pra ver quem é o noivo dele. Não acho que isso é correto, tinha que aparecer meu nome aí, não é? Escolhe um casaquinho pra você levar pra Rússia. Um casaquinho, vamos ver, esse aqui eu acho que é mais minha cara. Escolheu o Drake. Eu escolho esse casaquinho aqui, ó. O do Drake, né? Yes. O do Drake. Ah, eu escolheria esse aqui. O Drake. O Drake. Escolha uma vodka pra levar pro churrasco. Eu escolhi a vodka Moscovita. A Natasha. Ascov. Ascov, porque é menos trash. Então tá bom. Mas vai ser essa Moscovita que eu acho que é a melhorzinha. Escolha uma música. Eu vou nesse aqui, Jorge Matheus. Vamos pro amor de verdade. Simone Simaria, maravilhoso. Simone Simaria. Do Victor Clay, O Sol. Canta um pedaço pra mim. Escolha um dos responsáveis pela nossa humilhação no 7 a 1. Achei Cruz, o nome é muito legal. É, eu odeio todos. Vamos ver... Ah, esse daqui é um pouco simpático, né? Eu acho. O que é tira? Ah, eu vou nesse aqui. Cross. Ah, acho que é o Miller. Provavelmente é esse. O Miller. Isso. E agora escolha uma tatuagem pra fechar o braço. O rosto da sua irmã. O bairro onde você nasceu. Mas eu não tatuaria ela, não. O bairro que eu nasci. Tribalzão. Vamos de tribalzão. Eu amo minha dogma, mas não dá pra tatuar. Pra tatuar. Um tribalzão, certeza. Hum, uma tatuagem? Acho que dog, porque o resto ninguém aqui merece. O bairro que você nasceu. Lê o resultado todo. Você procura um amor muito habilidoso e carismático. Se ele ainda não for sósia da drag... Sangela, melhor ainda. O seu noivo é o... Marcelo. Você tirou o Gabriel Jesus. Oi, Gabriel Jesus. Mentira. O meu noivo da seleção é o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus. Lê a mensagem. Você tem predilição... Por um rapaz que não se esqueça de suas raízes. Parabéns. O seu noivo é o Gabriel Jesus. Um beijo pra você, Gabriel Jesus. Davi, Rafinha, e aí, gostaram? Vou aproveitar pra convidar minhas amigas aí que estão assistindo, pra tentar descobrir com qual jogador da seleção brasileira deveriam casar. E agora é o meu. Deixa aí pra minha lua de mel. Tchau, tchau.